Queridos, vão para o texto da Bíblia, abre a sua Bíblia aí, ou vai passar na tela aqui também, o Salmo de número 40 É um texto conhecido, mas foi o texto que Deus colocou no meu coração, depois eu explico para vocês Salmo 40 Vamos ler todo mundo junto no 3, 1, 2, 3 Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu canto Verso 2 Tirou-me do lado do rio, de um charco de lua, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus pás Verso 3 E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao Senhor Deus, muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor Verso 4 Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os sobreiros, nem os que se desviam para a mentira Põe o verso 17 agora, o verso 17, para a gente adiantar o tempo Leia em alta voz o verso 17, 1, 2, 3 Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida-te-me Tu és o meu auxílio, e o meu libertador Não te defes, ó teu Deus Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, uma breve oração, Pai, obrigado Pai É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos uma vez mais Senhor, nós já ouvimos o Senhor falar tanto conosco através dos louvores Através da saudação Nós também já te adoramos através dos nossos recursos, Pai E chegou o momento do Senhor continuar a falar conosco através da tua santa e poderosa palavra A tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela pode fazer em nós mudanças que são necessárias Se entrou alguém aqui, ó Pai amado, eu sei que ninguém foi apresentado que ainda não te serve Mas se porventura tem alguém que após a apresentação entrou, Pai, neste culto Que ainda não aceitou a ti como salvador, ou não, ou está afastado Que seja uma noite de aceitação, de reconciliação Que seja uma noite de cura das nossas emoções Que seja, Pai, uma noite de renovação de fé, de esperança Que seja, Pai, o mover do teu Espírito Assim como o Senhor falou conosco pela manhã neste lugar, Pai De mim eu não tenho nada e eu não posso nada porque não sou nada Mas o teu Espírito que abita em mim pode liberar uma palavra, Pai E abençoar este irmão que veio nesta noite à procura de uma resposta Eu sei, Pai, que diz a Bíblia que é onde o teu Espírito está ali a liberdade Então o Senhor toma a frente de tudo, Pai O Senhor é livre para operar Que haja do nosso meio de uma forma sobrenatural E que nós possamos sair daqui abençoados e diferentes Para a glória do teu santo nome Quem crê diga amém Eu estava falando de manhã para os irmãos Aqui da igreja Que Deus colocou este texto no meu coração Um fato até um pouco curioso Que é para a gente aprender a lidar com o tempo de espera Repita comigo, aprender A lidar com o tempo de espera Eu estava vindo para cá Era para eu estar vindo na outra Antes da Santa Ceia Está uma confusão, o mundo está de ponta cabeça Não é cancelar voo, é confusão em aeroporto Aquela coisa toda Mas na terça-feira eu estava vindo para cá E aí eu trago uma mala de alguns irmãos Que estão lá conosco Ah, leva tal coisa Eu levo, tenho direito de levar bagagem Trago para os irmãos E aí eu estava no aeroporto Aí tinha que estar com um carrinho com as malas Eu tinha que ir de um andar para o outro Para fazer o check-in E aí tinha duas filonas Dois elevadores grandão, aqueles de carga Duas filonas Uma do lado direito e do lado esquerdo Estava lá esperando uma fila E aí não abriu o elevador para nada, irmãos Para nada Para nada E o outro abriu e começou a andar E o povo entra Eu falei, meu Deus, quebrou este elevador Rapaz, eu peguei meu carrinho Saí desta fila e vim para a fila do lado de cá Aí quando eu vim para a fila do lado de cá Este elevador parou de abrir E começou a abrir o outro E eu andar o outro E eu falei, é o Satanás Que está querendo tirar a minha parte Não é o diabo, não O Senhor falou comigo É que muitas vezes A gente não sabe lidar com o tempo de espera Muitas vezes nós queremos Que tudo aconteça na nossa hora Do nosso jeito E no tempo que a gente quer E a gente esquece Um princípio básico de Deus Qual o princípio básico de Deus Que nós esquecemos? Que Deus Ele é o dono do tempo Repita comigo Deus É o dono Do tempo E a gente esquece Esse princípio básico Que Deus Ele é o dono do tempo Deus Ele está no controle De todas as coisas Repita comigo Deus Deus está no controle De todas as coisas E é isso que A gente começa Analisar e ver E no tempo Principalmente de hoje No tempo atual As grandes Ou os grandes embates Nas nossas emoções Na nossa forma de pensar Muitas vezes Na nossa forma de estar Em comunidade e igreja É afetado por não saber Esperar o tempo Não entender Que vai acontecer Aquilo que você tem pedido Aquilo que você tem buscado Aquilo que Deus prometeu Para você Vai acontecer Mas não vai acontecer Na tua hora Vai acontecer Na hora dele E aí O que é importante Porque o tempo De espera Ele nos traz Situações E artimanhas Do adversário Para nos desmotivar Para colocar Sentimento De desespero De abandono E você Muitas vezes Começa a pensar Será que Deus Me abandonou? Será que Deus Se esqueceu de mim? Será que Deus virou As costas Para mim E agora Eu estou aqui Sozinho Nessa situação Nesse momento Nesta aflição Que eu estou passando Mas eu quero Ser profeta E boca de Deus Aqui nesta noite Para liberar Uma palavra de Deus Para o teu coração E dizer Que Deus Não se esqueceu De você Que Deus Não se esqueceu Do teu projeto Que Deus Não se esqueceu Do teu sonho Mas Deus Está olhando Do alto E dizendo No tempo De espera É o tempo Que você Vai amadurecer E eu vou Revelar Para você Que eu Sou o Deus Todo poderoso Pega na mão Desse irmão Que está do teu lado E diga assim Para ele No tempo De espera Será um tempo De amadurecimento Oh glória a Deus O livro de salmo Ele é poderoso Por causa disso São 2.461 Versos Que há no livro de salmo Dividido por 150 salmos E muitos desses salmos Eles dão lições Para nós E o salmo De número 40 Escrito por Davi É um desses salmos De ação de graça Que dá lição Para mim E para você Davi Ele tinha propriedade Para falar Sobre tempo De espera Por quê? Você sabe muito bem Você é um bom leitor Da Bíblia Sagrada Que Davi Ele é ungido Rei de Israel Após Deus Rejeitar Saul Samuel Vai até a casa De Gessé Em Belém E fala Eu vim ungir Um rei de Israel Dentro dos teus filhos Tem aí um que é rei A história você sabe Passa o mais velho Ele abre Enfim Não é Quando o profeta Quer ungir aqueles meninos Não é Não é Aí o profeta fala Acabou-se os seus filhos Os jovens Desta casa Disse não Tem um pequenininho Que está lá Aí o profeta fala Então manda chamar Porque só vai ter banquete Nesta casa Quando aquele A quem Deus escolheu Chegar E aqui eu abro Um parênteses Nesta mensagem Para dizer Algo também Da parte de Deus Para você Aquilo que é teu É teu E ninguém Toma Aquilo que Deus Prometeu Para você Pode passar Os céus E a terra Mas a palavra De Deus Ela não Vai passar Olha para essa pessoa Linda que está Do teu lado Fala Fica tranquilo Que aquilo que Deus Tem para você Ninguém toma Mas também Olha para ele Mas fala assim Mas vai acontecer É no tempo É no tempo De Deus Vai acontecer É no tempo Dele Davi chegou Quando Davi chega O Senhor fala Para Samuel Esse daí é meu Você olhou Você olhou até agora Como o homem Olha Se olha o que está Diante de você Agora eu Deus sou diferente Eu olho O coração Aquilo que está lá dentro A intenção E aqui eu também Lanço outra palavra De Deus Para a tua vida Não se incomode Com aquilo que os outros Falam ao teu respeito Não Bate no peito E fala assim Vou levantar a cabeça Não importa O que estão falando Ao teu respeito Irmão O que importa É o que Deus Fala de você Eita glória Se a gente fosse Ficar preocupado Com o que fala Da gente Irmão Não dormia Tem gente que fala Pastor Como o Senhor Lidar com as críticas Eu falei Eu não lido Porque eu não Não dou atenção Para a crítica O meu negócio É com aquele Com quem me alistei É o Senhor Deus Todo Poderoso Mas pastor Se falam mal de você O Senhor não dorme Eu falei Eu meu irmão Quanto mais estão falando Da minha vida Mais eu durmo Até babo Tem dia que a minha esposa Fala Cuidado aí Para não engasgar Porque o negócio Está bom Nesse sono aí Irmão Eita glória Você tem que se importar O que importa Que Deus fala de você Só que Davi Tinha 16 anos Quando ele foi ungido Repita comigo Davi Tinha 16 anos Davi com 30 anos Ele assume Uma parte do reinado De Israel Sob Judá Demorou-se então Depois mais 7 anos Para ele tomar O trono todo De Israel Todas as tribos Ele governar E você olha Na história De Davi Que é fato Que durante 16 anos Até o tempo De ele assumir Todo o trono De Israel Ele passou Por situações Difíceis Repita comigo Davi passou Por situações Difíceis Aí olha Aí olha para o mal Que está do teu lado E fala Você é melhor Do que Davi Então por que está Reclamando da vida Pelo que você está Passando hoje Você é melhor Do que Davi Davi era um homem Segundo o coração De Deus Imagine a gente E é isso Que eu amo Na Bíblia Por que? Porque Davi Ele já era Um gido Do Senhor Para reinar Sobre Israel Mas só chegou No trono No dia E na hora Que Deus Decretou Do céu E aí eu aprendo Outra coisa Que para acontecer Algo na mim Na tua vida Já tem o dia A data E a hora Decretada No livro Do céu E quando chegar Esse dia A palavra Vem do ato E quando a palavra Vem do alto Pode se levantar Gigante Pode se levantar Leão Pode se levantar Urso Pode se levantar Até Saul Contra a tua vida Querendo acabar E te matar Mas quando a palavra Vem do alto Acontece Porque a palavra De Deus É a última Que dá a sentença Sobre a minha vida E sobre a tua vida Pega na mão Desse irmão Que está do teu lado Fala Se prepare Porque ele vai Liberar a palavra Sobre a tua vida Ele vai liberar A palavra Sobre a tua vida Quem crê nisso Levanta a mão E dá um brado De glória Quem crê nisso Fala De meu dia De meu dia De meu dia vai chegar A minha hora Vai chegar O meu tempo Vai chegar Aquilo que Deus Prometeu Vai acontecer Na minha vida Pode se levantar O inferno Todinho Satanás E todos os seus demônios Mas o meu dia E a minha hora Vai chegar Mas veja comigo aqui Preste atenção nisso Olha que lindo texto Quando Davi já escreve Com este tempo De espera Que você vive em alguma área Da tua vida Talvez você está pedindo A tempos Para Deus Algo lá na tua família No teu casamento Talvez você está pedindo A Deus Algo na tua vida Profissional Vida espiritual Vida financeira Nos teus negócios E parece que não aconteceu Ainda da forma Que você quer Porque o tempo de Deus Não chegou Mas Davi Ele fala Ah Enquanto eu estava Aguardando o tempo Do Senhor Na minha vida Eu estava esperando Com tranquilidade Com paciência Mas enquanto eu estava Esperando A minha boca Não parava De clamar A minha boca Não parava De falar Com Deus A minha boca Não deixava De dizer Senhor Eu te amo Eu te exalto Eu te glorifico Mas vinha o tempo difícil Vinha a tribulação E aí que Davi Pegava e começava A cantar A declarar O Senhor É o meu pastor E de nada Eu terei falta Deitar-me Faz em verdes passos Guia-me mansamente As águas tranquilas E refrigera A minha alma Ainda que eu Andasse pelo vale Da sombra e da morte Eu não temo Mal algum Porque eu sei Que o Senhor Está comigo E a tua vara E o teu cajado Me consolam Quando as coisas Estavam apertadas Quando o cerco Estava fechado Saúl Querendo matar Davi E Davi Esperando o tempo De Deus É nesta hora Que Davi Ele diz Eu elevo os meus olhos Para os montes Da onde virá O meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Aquele que fez Os céus E a terra Sabe porquê Eu e você Sofre Para lidar Com o tempo De espera Sabe porquê Agora eu vou dar Uma repreensão Em mim e você Olha para o irmão Reclamar Porque não deu certo Ainda Mas olha para ele Agora com aquele Olhar de profeta Que você tem E fala Continua clamando Continua pedindo Continua acreditando Levanta a tua mão Que isso aqui é profético O que eu vou liberar Sobre a tua vida Ah nesta noite O Senhor Deus Todo poderoso Está inclinado Para Hades A Brasil Dizendo Eu vim aqui Nesta noite Para ouvir Clamor de crente Que estava reclamando Mas a partir de hoje Vai abrir a boca Para continuar clamando Para continuar clamando E se tem alguém Que vai começar a clamar aqui Já levanta a tua mão Dá um brado de glória E fala Eu vou pastor Eu estou aqui E eu vou clamar Eu não vou parar de clamar Eu vou continuar pedindo Porque eu sei Que a minha hora Vai chegar A minha hora Vai chegar Ele fala Eu não vou parar de clamar Mas no tempo de espera O diabo Ele é estrategista Vem cá Rodrigo Ele coloca a gente Do lado para dizer Assim ó Para de ir no culto Para de orar Para de ir na terça Na tarde da benção Para de ir na terça Na tarde da benção Para de ir no culto Da ciádica Para de ir no culto Da ciádica Para de ir na campanha De oração Para de ir na campanha De oração Deixa essa quinta Para lá Deixa essa quinta Para lá Domingo está frio Fica em casa Domingo está frio Fica em casa Aí é a hora De você decidir Fala para a pessoa Do teu lado Quem você vai ouvir? Gente que está sendo usada Só para desmotivar Mas da mesma forma Da mesma forma Que há pessoas Que servem Só para desmotivar você Para com isso Não vai acontecer Da mesma forma Sempre tem Na hora de Deus Vai acontecer Hoje você está chorando Mas o dia de cantar Vai chegar A alegria Vai chegar Porque a Bíblia diz A tristeza Pode durar uma noite Mas a alegria Vai chegar Vai chegar Sempre tem aquele Que vai te apoiar Então para você Lidar com o tempo De espera Você repita Comigo Eu preciso Selecionar Quem vai caminhar Comigo Agora olha Para a pessoa Que está do lado E fala assim Não fique espantado Não Quando a gente Começar a sair De perto de você É Deus te mostrando Que é a hora De selecionar Quem vai caminhar Do teu lado Para ficar com você No tempo de espera Até o teu milagre Acontecer Então não fique preocupado Se aquela pessoa Ah, parou de falar Com você Se distanciou Foi o próprio Deus Que está tirando Do teu caminho Porque aquela pessoa Só entrava Para trazer palavra De desânimo Trazer palavra Para baixo Dizendo que não Ia acontecer Aí Deus está falando Deixa eu tirar Do caminho Do meu filho Da minha filha A partir de agora Ele vai passar Pelo tempo da espera Mas ele vai passar Clamando e dizendo Eu não tiro Meu pé de lá É terça tarde É terça noite É terça na oração É quinta do sobrenatural É domingo Na escola dominical É domingo De manhã É domingo à noite Eu não vou parar De clamar Eu não vou parar De falar com ele Porque ele vai determinar O tempo de vitória Na minha vida Quando você Se afasta desse tipo de pessoa Começa a clamar Começa a acreditar Mesmo que o tempo da espera É um tempo demorado Aos seus olhos Porque a gente Acha que o tempo de Deus É igual ao nosso tempo Cronológico Cronos Aqui ó 20 horas e 16 minutos Hoje Dia 14 de agosto Amanhã dia 15 Não Deus não O tempo dele Não tem lógica Deus estava ontem Dia 13 de agosto Às 8 da noite Está hoje Dia 14 Às 8 da noite Já está no dia 15 Às 8 da noite O tempo de Deus É diferente Ele está no passado No presente E já está no futuro E quando você Deus se afasta Essas pessoas De perto de você Você começa a clamar Deus começa a entregar Algo novo Para você Algo novo Que vai sair Da tua boca E dos teus lábios Fala para a pessoa Que está do teu lado Se prepare Por um cântico novo De Deus Sobre a tua vida Põe o verso 3 Para mim do Salmo 40 O verso 3 Põe aí na tela Para você declarar E deixa ele na tela Repita comigo E pôs Um novo cântico Na minha boca Um hino Ao nosso Deus Deixa aqui na tela Esse tipo de gente Se afasta E você começa A receber de Deus Algo novo Um cântico novo Da parte de Deus Sairá da tua boca E que cântico é? Aquele cântico Que muita gente Não vai entender Muita gente vai ver E quando vê Vai dizer Não acredito Que aconteceu isso Na sua vida Muitos verão E vão temer Falar Rapaz O teu Deus É É forte mesmo O teu Deus Ele é poderoso mesmo O teu Deus É um Deus Do impossível E um Deus De milagre E é isso Que eu quero declarar Sobre a tua vida Agora Levanta a tua mão Se prepare Porque o tempo De Deus Vai chegar E quando o tempo De Deus chega Ele coloca algo Novo na tua boca Para você liberar E eu já quero aqui Ser profeta de Deus Para você começar A declarar agora Seja na tua saúde Já diga Eu já estou curado Seja na tua casa Você vai declarar O meu casamento Restituído A minha vida Familiar restituída Se é na tua vida Financeira Você vai dizer As portas Já estão abertas Já começa a declarar Algo novo Da parte de Deus Nos teus lábios Porque vão Tem que ver Vão ver E vão ver Que o teu Deus Ele é poderoso Para fazer muito mais Do que você pensa E imagina Aí o que você Oh glórias A Deus Oh glórias A Deus Oh glórias A Deus Há uma presença De Deus Aqui nesta noite Meus irmãos Eu vou deixar Você levantar Tua mão um pouquinho Adorar a Ele E dizer Senhor Coloque esse cântico Coloque esse cântico Na minha boca Coloque esse cântico Sobre a minha vida Há uma unção De Deus Sendo repartida Aqui neste lugar Ah tem gente Que está arrepiada Aí Não O que é isso Isso é o poder Do Espírito Santo De Deus Passando aí Perto de você E dizendo Sou eu que vou colocar Palavras novas Na tua boca Sou eu que vou fazer Na tua vida Sou eu que vou realizar O impossível Na tua vida Se você quer Abre a tua boca Aí E recebe Da presença Do Deus Todo Poderoso Oh glória Oh glória Oh glória Deus Aleluia Mas pastor O tempo de espera Eu tenho chorado Muito É tanta dor É tanto peso É tanto fardo É tanta dificuldade Mas Deus está dizendo Para você Levanta a cabeça Levanta a cabeça Ah levanta a cabeça Continua clamando Porque o tempo Vai chegar Eu vou colocar Um cântico Na tua boca Enquanto o tempo Não chega Continua acreditando Continua Confiando Continua Confiando Que o Deus Que você serve Ele não Se esqueceu De você Ele não Se esqueceu De você Aleluia Glórias a Deus Aí você diz Pastor Mas ainda não aconteceu Ainda não aconteceu Pastor Ainda não aconteceu Na minha vida Aquilo que eu tenho Esperado Há tanto tempo Aí o salmista Ele diz Ó como eu já tenho Essa experiência Que eu já passei Eu vou compartilhar Com vocês Coloca o versículo De número 4 aí Olha o que diz O versículo 4 Repita comigo Bem-aventurado O homem Que põe no Senhor A sua confiança O segredo É continuar Confiando E aqui diz Feliz é Feliz é Bem-aventurado A tradução Feliz é O homem Que põe no Senhor A sua confiança Você sabe porquê É um tempo Que muita gente Está abandonando A fé A igreja Que deixa Decepcionado Porque Colocou a sua Confiança No homem Colocou a sua Confiança Numa placa Denominacional Eu sempre falo aqui Para quem faz Integração com a gente Eu falo Ó Você pode olhar Para mim Para o pastor Pastor Galdino Pastor Marcelo Pastor William Toda equipe pastoral Como autoridade Liderança espiritual Para abençoar A tua vida Mas nunca olhe Para nós Como homens perfeitos Porque no dia Que você olhar Para a gente Como homem perfeito Você vai se decepcionar Porque perfeito Que eu conheço Se diz a Bíblia Só teve um na terra Só um na terra Que é Jesus Cristo Aí o camarada Coloca a confiança Num pastor Aí a primeira repreensão Que o pastor dá Já não é mais Homem de Deus Aí vou embora Da igreja Primeira situação Que passa Essa igreja Que não sei Que lá Vai embora Mas Davi Está falando No tempo de espera Eu continuei Confiando Confiando Pega na mão Desse irmão Que está do outro lado Fala Hoje Deus Está te chamando Para continuar Confiando nele Porque no momento certo O milagre Vai acontecer Fala de novo O milagre Vai acontecer O milagre Vai acontecer O milagre Vai acontecer O milagre Vai acontecer Mas pastor Ainda não aconteceu Continua confiando Continua esperando Continua adorando Continua glorificando Porque vai 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 acontecer Fica de pé Declara comigo Coloca agora O salmo de número 42 Tem pessoas Que estão aqui Nesta noite Igual o salmista Escreveu o salmo 42 Vamos ler 1,2,3 1,2,3 Como o servo Plama pelas correntes Das águas Assim suspira Minha alma Por ti Ó Deus 1,2,3 Pois a minha alma Tem sede Do Deus vivo Quando entrarei E me apresentarei Ante a face De Deus As minhas lágrimas Servem de mantimento De dia E de noite Porquanto me dizem Constantemente Onde está o teu Deus? Quando me lembro Diz Dentro de mim Derramo a minha alma Pois eu havia ido Com a multidão Fui com eles A casa de Deus Com voz de alegria E louvor Com a multidão Que festejava Porquê está Abatida Ó minha alma E porquê Te perturbas Em mim Segura lá Volta lá Fala pro irmão Que está do teu lado Porquê o teu coração Nesta noite Diante desse tempo De espera Está preocupado Porquê O teu semblante Talvez nesta noite Está caído Porquê você está vivendo isso Olha Olha o que o salmista falou Quando você continua Aclamando Deus vai liberando Um cântico novo Sobre a tua vida A tua confiança Fica inabalável Mesmo que chegue O tempo de tristeza De aflição De angústia De tribulação Que a tua alma Esteja abatida O salmista fala Continua esperando Espera 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 em Deus Porque ainda você Vai o louvar Você ainda vai o adorar Você vai ainda o adorar Deus Meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Muitos me perguntam Onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Contudo Irei esconder Em tua presença Quando eu chorar Vou me lembrar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda eu louvarei Eu louvarei Eu quero orar Eu quero orar por você Hoje Isso não é vergonha Pra ninguém Fala Pastor Eu tenho esperado Tanto tempo E esse tempo de espera Tem sido difícil Pra você E eu quero orar Por você agora Que tenho esperado O milagre de Deus Mas até agora Não aconteceu Eu quero que você Saia do teu lugar Vem aqui diante do altar Que eu vou orar Pela tua vida agora Vem Vem diante do altar É Porque vai acontecer O tempo é de Deus O tempo não é seu O tempo é de Deus Não é apelo não É pra você Que está esperando Algo de Deus É pra você Que está esperando Algo de Deus Não é apelo agora É pra toda a igreja Essa oração Pastor Eu tenho esperado Mas esse tempo Tem se tornado Tão difícil Na minha vida Que eu me sinto fraco Eu me sinto abatido Mas hoje eu creio Que Eu vou lá Aprender a lidar Com esse tempo Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui A mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda Eu louvarei Eu louvarei As vezes eu entendo A gente é ser humano A gente é carne Aí quando não acontece Na nossa hora É um tempo de dor De tristeza De desespero Muitas vezes Mas é nessa hora Mas é nessa hora Que a gente continua Esperando e confiando É nessa hora Que a gente continua Acreditando Que é um Deus Que está no céu Olhando por mim E por você Levante a tua mão Igreja E cante mais uma vez Assim ó Quando eu chorar Só igreja Eu me lembrar E até aqui Amor e sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda Eu louvarei Eu louvarei Senhor eu oro Com a tua igreja Agora pai Há tantas situações Que estão aqui Diante do altar Que eu não conheço Eu não sei Mas o senhor sabe Há projetos Há sonhos Há situações Na família Há momentos Que a gente Pai Sente tão fraco Que a gente Não consegue nem orar Há momentos Que a gente Fica triste Há momentos Que o inimigo Começa a lançar Palavra No nosso coração Dizendo Que não vai acontecer Que não vai se realizar Mas pai Eu vou contra Toda palavra contrária Que foi lançada Contra a vida Dos meus irmãos Nesta noite Pai O teu Espírito Santo Vai começar a tocar Na vida de cada um deles Agora Receba um abraço Do Espírito Santo De Deus De Deus Nesta noite Vai recebendo um abraço Do Espírito Santo Do Espírito Santo De Deus Nesta noite Vai sendo renovado Pelo Senhor Nesta noite Vai recebendo força Para continuar Caminhando Vai recebendo a presença Do Espírito Santo Do Espírito Santo Sobre a tua vida Dizendo Você não vai ficar caído Você não vai ficar prostrado Você não vai ficar prostrada Porque o tempo vai chegar A hora vai chegar O momento vai chegar Então Nesta noite Pela autoridade Pelo poder Que é pelo nome de Jesus Pelo poder Que é liberado Pela palavra Nós declaramos Sobre a tua vida Meu irmão Sobre a tua vida Meu irmão Minha irmã O abraço de Deus A presença de Deus Dá um abraço Nessas pessoas Que estão do teu lado Que Deus colocou Do teu lado Abraça aí Porque Há um mover de Deus Aqui Eu não sei se você Está entendendo O que Deus Está querendo dizer Há um mover de Deus Aqui nesta hora O que Deus Não sei se você O que Deus Não sei se você Alaba Ioreba Xorebe Kandarab Alaba Xorebe Kandarab O que Deus Terraram Pois ainda Eu louvarei Eu louvarei Ai glória 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 Levanta a tua mão E adora Ele Adora aquele Que é digno De honra De glória Aquele que é digno De louvor De exaltação Aquele que é digno Ele está dizendo Eu te levanto Nesta noite Eu te levanto Nesta noite Eu te levanto Nesta noite Se tem alguém Que quer reconciliar Eu sei que não foi Apresentado Mas se tem Alguém Nesta noite Que quer Entregar Sua vida A Jesus Ou quer Reconciliar Eu quero Orar por você Eu quero Orar por você Aqui e agora Eu sei que No momento Da apresentação Os irmãos Que estão Nos visitando Todos servem Ao Senhor Jesus Mas se porventura Entrou alguém Após a apresentação E você ainda Não entregou A sua vida A Jesus E você me pergunta Pastor O que é entregar A minha vida A Jesus Entregar a sua vida A Jesus É você dizer Jesus Toma a direção Da minha vida A partir de agora O Senhor Vai dirigir Os meus passos E os meus caminhos E Jesus Olha para você E fala Nós vamos caminhar Lado a lado Pode passar Por tribulações Tristezas Ventos fortes Mas eu vou caminhar Com você E nós vamos chegar Do outro lado Mas há uma coisa Que ninguém pode fazer Para você É você Vem aqui Aplauda o Senhor Jesus Cadê você A segunda pessoa Agora é a hora Que o diabo Está soprando No teu ouvido Dizendo Não vai Porque nada Na tua vida Vai mudar Mas nós neutralizamos Toda a palavra Contrária Agora Dizendo Não Vem Porque há um novo Tempo de Deus Sobre a tua vida Está vindo aqui A segunda pessoa Pode aplaudir Jesus Cadê você A terceira pessoa Vem Vem Cadê você A terceira pessoa Eu quero aqui Você Comigo Está vindo aqui Esta jovem Para a glória Do Senhor Aplauda o Senhor Jesus Cadê a quarta Pessoa Cadê você Cadê você Teu coração Teu coração Está batendo Mil por hora E você está dizendo Será que esse pastor Está falando comigo É com você mesmo Que eu estou falando Essa semana Você passou atribulado E você passou preocupado Mas hoje Deus te trouxe aqui Para liberar essa palavra Mas Ele não faz nada Por força É por você Pelo Espírito de Deus Que trabalha em você Mas a atitude Você que dá É você que vem É você que sai Do teu lugar Para trás Fazer uma aliança Com o Senhor E eu não vou me estender Mas cadê você A quarta pessoa A quarta pessoa Que está aqui No nosso meio E Deus está dizendo Para você Nesta noite Você não vai resistir O toque Você não vai conseguir Voltar para a tua casa Mas hoje Se você quer voltar Diferente A tua oportunidade É agora E nós vamos cantar Só mais uma vez O refrão E você É a sua oportunidade De sair do teu lugar Cante comigo E sua igreja Quando eu chorar Vou me lembrar E até a mim A mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Estende as mãos para cá Senhor Obrigado Pai Pela tua palavra Estão aqui Estes meus irmãos Pai Que estão Reatando esta aliança Contigo Que vieram Diante do altar Pai amado Fazer esta aliança Contigo A minha oração Pai É que o Senhor Venha perdoar Os pecados E as falhas Que o Senhor Venha escrever O nome dele E o nome dela No livro da vida E que a partir de hoje Pai O teu Santo Espírito Vem encontrar Liberdade Eles estão Declarando Que vão Continuar Clamando Vão Continuar Confiando E esperando Na resposta Que virá Da tua parte Ó Pai Como igreja Nós oramos Quebrando Toda força Contrária Toda força Maligna Obra do adversário Obra do mal E declarando Novo tempo Em nome De Jesus Quem pode dizer Amém Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Jesus Pela vida Desses amados Irmãos Aplauda o Senhor 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 Amém